O prefeito Alcides Batista Filho recebeu na Prefeitura Municipal nesta última segunda-feira uma comissão do consórcio Enerrede para tratar de questões pertinentes sobre a construção da usina Couto Magalhães aqui em nosso município. Nós recebemos aqui uma equipe do consórcio Enerrede, consórcio que trata da construção, da viabilização da construção da Couto Magalhães. A comissão é essa encabeçada pela doutora Irene, onde ela veio protocolar aqui os estudos que tratam de possíveis interferências da construção da Couto Magalhães no meio ambiente. O estudo chamado famoso Iarrima. Tivemos aqui uma boa conversa. Feita essa parte, ela estará indo à Brasília, onde será protocolizando lá no Ibama. Então a gente espera, é mais uma etapa da Couto Magalhães. A gente, temos que acreditar, vamos fazer a nossa parte. A Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente Local, estaremos desenvolvendo um trabalho em Ataraguai, onde nós estaremos colhendo as assinaturas em prol da construção. Nós sabemos que é uma longa história, já passaram-se três décadas e a gente está à espera dessa construção. Mas, pelo que nos parece, pelo que nos foi dito lá em Brasília, que já até dissemos isso aqui várias vezes nos meios de comunicação, que a licença está muito próxima de ser concedida. Então a gente espera que essa etapa seja vencida, que essa licença venha a ser concedida, e que muito em breve, por exemplo, como é a nossa expectativa, as audiências, conforme a doutora Irene disse, que se nada acontecer de errado, poderão estar acontecendo agora em agosto, e se tudo der certo. E essa construção poderia estar iniciando em fevereiro. A gente torce para isso. Temos que fazer a nossa parte, que é a gestão. Eu e o prefeito de Santa Reis estaremos trabalhando agora mais intensivamente nessa questão, para ver se a gente consegue aí, objetivamente, de uma vez por todas, estar logrando o êxito. Nós sabemos que é uma história, quando se fala em Couto Magalhães, que o pessoal de Ataraguá já conhece muito bem. É uma história antiga, mas que parece que vem evoluindo. E se está evoluindo, de repente, estaremos próximos de estar dando início essa tão sonhada construção da Couto Magalhães.